Música Você quer explodir tudo, eu achei que era uma bomba na parte Eu queria fazer isso, agora eu vou ficar sem casa, todo mundo vai ficar sem casa e aí Entrou lá limpinho, saiu pela foda Ele quilaria lá onde ela estiver, que eu vou ficar lá onde ela estiver Desculpe Mas essa é a minha opinião, dodóizinho Agora o que se espera aqui é que nenhum justo pague por pecador Parece que não está funcionando para muita coisa não, hein O problema é que tem muita gente que veio de fora Se o Duca, se o pessoal da OMJ, se o link da Record não estivesse lá Será que o tratamento seria o mesmo? De forma responsável, de forma consciente e não visando apenas o lucro, mas a vida O assunto agora é o nosso trânsito, o caótico trânsito Isso tem que ser feito, tem que ser discutido, tem que ser analisado Perdi tudo, mas voltado ao hospital Não quero mais fazer, cara, acho que eu não tenho mais droga, eu vou ter conta Eu vou ter conta, nunca Não estava, tudo do medo Aquele que fez tudo isso, me diz Ela tem câncer na garganta, ela está condenada Aos anos estamos